O que é isso? Ah, meu Deus, não, o que você tava esperando, juiz? Você tava o que? Esperando o VAR, vagabundo. Tava esperando o VAR, teu vagabundo. Tu é um vagabundo ladão. A pitada de gente é fácil, vai esperar o VAR, é. Aí é uma teta, esperar o VAR. Aí é lindo, aí é perfeito. Eu toco do Lautaro pro Varela e mando passar. O Lautaro corre, eu continuo com o cursor do Lautaro. Eu toquei a bola com o Lautaro e continuei com o cursor do Lautaro, mano. Caralho, mano. Não é modo carreira, mano, de um jogador. Não é pro Clubs que eu sou o Lautaro. Não é, é Ultimate Team. É 11, eu controlo os 11, boneco. Os 11, eu toco do Lautaro pro Varela. O certo é o quê? O meu cursor é pro Varela. Mas não, mas não. O meu cursor fica no Lautaro. Aí o Varela ativa a marcação dupla. Que eu vou dominar a bola com o Varela, né? Aí eu domino segurando R1 pros bonecos verem perto. Aí o que acontece? Ativa a marcação dupla no Varela. A marcação dupla. O meu jogador com a posse da bola no pé. Na posse da bola no pé. E ativa a marcação dupla. Aí o que acontece? Ele fura a bola. Ele fura a bola. Ele tá controlado pela máquina. E a máquina consegue furar a bola. Aí o que acontece? Eu tô uma porra. Depende do hábito que vai apitar a partida também. Então eu quero ver, Tais Ludo. O quê? Tais Ludim, vou te fazer uma pergunta. Já fez o molho de bicicleta na tua vida? Não, só esse foi o primeiro. Videogame é uma mentira mesmo, cara do céu. O meu tio Han não ganha uma, né? Vai, por favor. B, Brasil. Ai, dá lá. Eu vim de júnior. Nem fudendo, nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. É chuva de varela. Vamos, Borgão. Ai, finalmente. Uma bênção, cara. Tá cinco da manhã. É o horário. Todo dia eu fico aqui, ó, martelando. Abre pé que abre pé que não vem nada. No comecinho da manhã, vem. Vamos, rapaziada. Que coisa maravilhosa. E mais um varela, né? Diga-se de passagem. É o terceiro que eu te ouvi. Nossa, valeu pra todo mundo que mandou os live pics aí, cara. É o Odegar. Não. Quem é? B, Brasil. B, Brasil. B, Brasil. B, Brasil. E eu ficar olhando e dizer, oh, que legal. E aí eu falo ainda pra ela. Me chama de Corminha. Ela vai sobrar, meu Deus. Que louco, pobre, cara. Essa puta. Se fuder. E aí E aí E aí E aí Mano, o 5 atrás é o demônio do jogo e com marcação adiantada ainda, com linha de impedimento automática, pelo amor de Deus, vocês viram isso, parece um batalhão entrando no baile funk lá do Elipa pra acabar com o baile funk, olha isso aqui, parece a rota entrando na quebrada, quando ativa a marcação dupla, a marcação dupla não, quando ativa a linha de impedimento, vai todo mundo correndo pra frente sozinho, parece um batalhão de pessoas. A não sei rir mais cima da batida, a não sei se eu virar o meu esquadrão suicida, eu tô muito chateado que eu fui banido, foi denunciado, eu tava mó tristão, tava tranquilão aqui no meu quarto, daí chegou uma notificação de algum arrombado, era logo a EA falando que o meu foi banido e foi denunciado. Yeah! Eu vou me jogar dessa janela, yeah! Eu tomo tristão pra minha favela, yeah! Mano, eu não vou parar de chorar. Banido do qualify, bem na semana que eu ia ganhar, que eu tava jogando demais, eu treinei com PH5 e tirei sua paz, eu ganhei do Paulo Neto com delay demais, carai meu parceiro tava querendo comprar os rapazes, o meu dedo tava todo, todo quebrado, eu não dei uma reformulada, a minha mão tava tipo a do t-back, eu comprei um bagulho que ficou maquinado, agora eu tô tristão, que eu não vou jogar, que eu destruo a vida do casual.